Pessoal do Drops de Jogos, estamos aqui com o Léo Leal na grande desenvolvedora nacional Mad Mimic. Léo, como é que está a recepção de Mark of the Deep, o Piratas do Caribe Nacional que nós acompanhamos aqui? Vocês tinham um cosplayer, o stand ficou lotado. Como é que foi um ponto da recepção aqui na Gamescom Latam? Se quiser mostrar a galera que está fazendo cosplay, também é bom. Cara, está sendo muito boa na verdade, a gente está tanto aqui quanto no Panorama Brasil e também no stand da Tectoy, quando o Zenix também está com o Mark of the Deep. Também estamos com o Hero's Hero 2 aqui, então dois jogos mostrando aqui e cara, está sendo muito legal realmente, vindo muita gente. O tempo todo lotado aqui, até cansativo um pouco, mas está sendo muito bom, todo mundo gostando bastante e isso está até animando bastante a gente na verdade. No Hero's Hero, agora apostando também em 3D, né? Exatamente, agora em 3D e também com elementos roguelikes, dando uma variedade bem, dando uma variada legal no gameplay, bem diferente do primeiro nesse sentido. É, é isso. Nossa, é. E cara, o que você tem achado do evento em si, está valorizando os jogos brasileiros, o que você achou da Gamescom Latam como um todo? Nossa, sinceramente foi uma ótima surpresa, a gente estava nessa dúvida, né? Pô, como será que vai ser dessa vez? Será que os índios vão ser, vão ter um pouco menos de foco? Como é que vai ser? E a gente achou ótimo, na verdade, chegar logo de cara, tem um panorama Brasil gigantesco e muito bonito. Ano passado já estava legal, estava na frente, mas estava um stand super pequenininho, um do lado do outro, agora está com espaço legal para todo mundo, dá para até botar uma fila, tem bastante gente, dá para conversar legal. Então, e a gente, né, também agora tem um próprio stand aqui, tem esse espaço, então está sendo bem legal mesmo, foi uma ótima surpresa. O Market to Deep tem vários youtubers que fazem as vozes dos personagens, eles passaram por aqui, como é que está sendo essa divulgação toda do game? Foi bem legal, realmente, tipo, a gente nem tinha tudo combinado com eles, assim, né? E eles por acaso, quase todos, quase todos, não sei, vai, mas todos que a gente viu pelo evento passaram aqui, deram tempo, fizeram um conteúdo com a gente, postaram foto, vídeo, alguns jogaram, então foi bem legal, a gente estava bem animado com isso. Sensacional, gente, já acabou praticamente a Gamescom Latam, mas a gente está mostrando aqui, Market to Deep, comprem, No Heroes Here, eu gostei muito do primeiro jogo, comprem também, é isso, gente, fiquem atentos aí no Drops de Jogos, curtam o vídeo e compartilhem, gente, até mais, tchau, tchau.